Ai, que dor de estômago! Ai, tô doente! Alguém me ajuda, enfermeira! Eu vou vomitar! Ai, eu me sujeito! Toda enfermeira me ajuda a limpar! Ai, sai daqui, sai daqui que eu não sou essa enfermeira! Pera lá! Eu sei o que eu tô fazendo aqui! Sophie, é você! Ai, Davi, sou eu! E que hospital maluco é esse? Tem uma serra ali onde fica o paciente! Ai, Sophie, para de ser pirada! Isso daqui não é uma serra, não! Isso daqui é pra fazer cirurgia, não tem nenhum problema! Ai, meu Deus, Sophie, esse hospital é maluco! Se bem que eu morri e ressuscitei, então parece que ele fez o trabalho dele! Mas vamos fugir logo daqui! Olha só, esse cara tá falando que o doutor tá bravo! E ele vai pegar a gente! A gente tem que achar um jeito de fugir! Ai, meu Deus, acho que a gente tem que começar puxando essa alavanca! Pera lá, Sophie, essa câmera tá te seguindo, olha só! Fala de novo! Ai, é mesmo, Davi, vamos logo! Vai, 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 puxa, 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 vem! Vamos, vamos! É, parece que as coisas estão um pouquinho quebradas aqui! E pelo visto, pra gente fugir desse médico ma... Ai, maluco! A gente vai ter que fazer um super hobby, olha só! Onde já se viu um hospital com uma cratera desse tamanho? Ai, é mesmo, isso daqui tá louco demais! Ai, louco mesmo! Então, esses lasers... Eu só pisei na pontinha e fui desintegrado, Sophie! É melhor você tomar cuidado, senão a gente vai ter que ir pro hospital! Mas, Davi, a gente já tá nele! Ai, ou seja, a gente não tem escolha! Ai, eu vou fugir logo daqui! Ai, meu Deus, é um super esqueleto! Ai, as coisas só tão piorando! Esse carinha tá de novo aqui! Ai, olha só, parece que ele tá usando uma peruca de miojo! Será que foi um médico que fez isso com ele? Ai, eu não quero que o meu lindo cabelo azul seja transformado! Então, Sophie, é melhor você não cair, porque com certeza esse líquido aí embaixo não faz nada bem pro cabelo! Ai, esse líquido tá é nojento! Será que é aquilo? Eu que não tô a fim de descobrir! É, 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 parece que eu vou descobrir! Ai, essa não! Cuidado! Quer saber, Sophie? Eu já tô de saco cheio desse hospital! Aqui tem várias coisas legais! Eu vou é comprar uma mola de gravidade! Por 200 Robux! Com certeza! Agora eu não vou cair mais esse líquido! Então é só ativar! E agora vamos lá! Ai, meu Deus! Vai! É, 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 parece que não adiantou muito! Eu dou como se fosse 5 mortais, Sophie! Olha isso! 1, 2, 3, 4... Aí de novo, 1, 2, 3... Ou seja, parece que eu vou vomitar de novo! Uou, você tá dando mortal! É, eu só não sei como que isso vai me ajudar a fugir daqui! Porque olha só, como que eu vou dar 5 mortais? E cair nesse negócio fininho! Isso daqui é praticamente impossível! Mas talvez aqui seja o lugar perfeito! É, Sophie! Agora sim! Eu consigo pular dois de uma vez! E muito mais rápido! Ah, boa, Davi! Vamos logo, vamos fugir! Ai, eu odeio levar a injeção, Sophie! Ai, eu morro de medo de injeção! Mas a gente não tem opção, Sophie! Vamos ter que saltar sobre essas agulhas aqui! Pra conseguir fugir desse hospital louco! Eu só espero que o médico não venha correndo atrás da gente com um negócio desse tamanho! Uou, Davi! Olha só o tamanho desse buraco! Ai, 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 Sophie! Talvez com a minha super gravidade eu consiga saltar! Ai, essa não bate a cabeça! Parece que o caminho era esse daqui mesmo, Sophie! Olha só! Tem mais obe por aqui! Então é só passar no checkpoint! E agora pular sobre esses ossos! Ô, 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 ô! Ai, meu Deus, quase que eu caí! Ai, eu caí! Eu tenho que tomar cuidado com esse super salto! Eu comprei achando que era gravidade! Mas olha só! Eu caio rápido demais! Isso daqui é quase impossível de controlar! É esse óbito mesmo complicado! Ai, com certeza essa faixa aqui vai dar dano! Uou, ai, o que é isso, Sophie? Eu tô super rápido! Super salto! Super salto, ativa! Agora eu tô com velocidade! Tô com super salto, Sophie! Isso daqui tá ficando cada vez mais divertido! E pensar que eu tava passando mal! E agora eu tô correndo e dando um monte de pirueta! Mas corre, Sophie! Esse cara aqui tá falando pra pegar o elevador de volta pra super... Ai, meu Deus, esse é o elevador mais rápido do mundo! Eu nem terminei de falar! E a gente já subiu aqui de novo! Mas, João, parece que a gente já passou por esse lugar! Pera, pera, pera! É verdade mesmo! Foi ali embaixo que a gente caiu, Sophie! Mas dá uma olhadinha nessa sala! Parece que eles estão operando alguém! Ai, meu Deus! E o cabeça de miojo tá falando que a gente tem que se esconder! Antes do doutor encontrar a gente! Talvez se eu ficar aqui atrás do pé dele! Davi, eu acho que aí todo mundo consegue te ver! Mas eu acho que eu já achei o lugar! Como assim, Sophie? Atrás da cabeça dele? Ai, meu Deus! Pelo visto, a gente tá dentro da boca dele! Ai, que nojo! Ai, eu nunca mais vou te seguir, Sophie! Olha só! Aqui são as amig... Ai, amigdalas! Eu tô caindo! Eu bati num donut e caí nesse líquido nojento! Vem! É só escorregar! Ai, 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 ai! Vai! É, é! Não é que deu certo mesmo! Agora a gente já passou pela garganta, Sophie! É, e eu não faço ideia de onde a gente tá indo! Mas... Essa coisa batendo aqui na frente tá parecida com o coração! Não acredito que a gente tá passando no coração desse cara! Ai, eu não acredito que a gente tá dentro do corpo dele! Mas agora a gente não tem opção! O que entra tem que sair! Só a gente tem que passar logo por esse óleo! Toma cuidado que tá cheio de sangue aqui embaixo! Ai, Davi, o meu maior medo é pensar como que a gente vai sair daqui! Ai, eu acho que é la boca, não é? Ai, não sei não, hein? Ai, ai, ai! Então eu acho que eu vou voltar, Sophie! Eu não quero virar cocô de ninguém! Mas o pior é que não tem como voltar! Vamos! Ai, 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 ai! Fazer o quê? Ai, eu não tô acreditando! Agora a gente vai escalar o osso desse cara! Isso é porque você ainda não viu isso aqui! Ai, meu Deus! Esses são os órgãos dele, Sophie! Ai, eu acabei de cair no sangue! É que você caiu! É só você vir pelo... Pelo tubo, essa não! Parece que os tubos são falsos! É, mas eu acertei esse primeiro aqui! Então, talvez... O próximo seja um desses três! Eu acho que é no da direita de novo! Ah, não! Agora eu só tenho duas opções! Esquerda ou do meio! Talvez o da esquerda! Ai, meu Deus! É, 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 Sophie! A péssima notícia! E aqui tem mais dois ainda pra escolher! Ai, vai na frente, Davi! Vai na frente! Ai, se o da esquerda já foi o da direita também! Agora... Ai, pera lá! Eu acabei de lembrar que eu tenho o meu salto de gravidade que não adianta de nada! Ai, Sophie! Eu só sei que não é o do meio! Não, eu vou tentar no da esquerda! Vai, 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 vai! Boa, Sophie! Agora a gente só tem que adivinhar mais um! Talvez seja nesse aqui! Vem, Sophie! Até que a gente não errou muito! Ai, meu Deus! A gente tá na costela desse cara! Olha só a garra da costelinha! Eu só espero que ele não esteja sentindo tudo isso! Aqui deve doer um bocado! Ai, Davi, eu espero que não! Pera lá, Sophie! Agora eu acho que essa daqui é a coluna dele! Olha só! Tem os discos da coluna! E tem os nervos que vão irrigar todo o corpo dele! Ai, mas pera lá! Por que a gente tá junto? Junto? Como assim? Ufa! Pelo menos agora desgrudou! Eu já achei que ia ficar grudado com você! Ai, o que que é isso, Sophie? Ai, a gente tá nesse lugar todo marrom! E o que são essas coisas que tão aqui no chão? Ai, a gente tem que saltar sobre elas! Isso daqui tá nojento demais! Mais, mais, salta, salta, salta! Ai, eu relei, Sophie! Eu não sei você! Mas isso aqui tá parecendo cocô! Ai, que nojo! Eu tinha certeza, Sophie! Tudo aquilo era cocô! E parece que a gente meio que virou cocô também! Ai, Davi, que nojo! E só tem um jeito da gente fugir daqui! Porque esse banheiro não tem nenhuma porta! Então, 3, 2, 1 e... Ai, a gente saiu pelo esgoto, Sophie! Vamos, corre, corre! Ufa! Conseguimos! Corre! Ai, eu acho que depois desse hospital... Eu vou precisar de outro hospital! Ai, é mesmo! Se você quer assistir mais AveBlog, é só clicar nesse vídeo aí da sua tela! E se gostou desse vídeo, se inscreva! Se inscreva! Tchau! 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 Tchau!